E na segunda-feira tivemos o Filipe Drogovic participando de um teste pela Indy na equipe Ganassi, pilotando no circuito onde acontece o grande prêmio de Alabama, lá da Fórmula Indy. Até então, tínhamos apenas um pequeno vídeo divulgado pelo Drogovic mostrando a atividade na pista e prometemos no vídeo que trouxemos aqui no canal, que quando tivéssemos mais informações, iríamos trazer para vocês. E o portal do grande prêmio divulgou nesta terça-feira algumas informações importantes sobre o primeiro contato do Filipe Drogovic com a Indy. De acordo com o portal, Filipe Drogovic completou mais de 100 voltas no circuito de Barber e ele mandou muito bem. O portal informou que Filipe Drogovic não teve problemas com o carro, não saiu da pista e nem rodou nesse primeiro contato com a Indy. Além disso, o nosso piloto brasileiro foi muito rápido. O melhor tempo marcado, já quase no final do teste, foi de 1 minuto 7 segundos 631. Como referência, a marca extra-oficial do Filipe Drogovic foi 3 décimos mais rápido que o do atual campeão da Indy, o Alex Palou, feita em uma atividade similar. É, isso mostra que o Filipe Drogovic tem potencial para se destacar na Indy, já que na Fórmula 1, até o momento, ele não teve a tão sonhada oportunidade. E aí, já que a vaga na Fórmula 1 não vem, será que Filipe Drogovic vai estar na Indy no ano que vem? Ou na Fórmula E? Já que ele também já participou de testes na Fórmula E e foi o mais rápido, hein? Bom, não sei o que o futuro espera para o Filipe Drogovic, mas deixa aí nos comentários qual categoria vocês acham que Filipe Drogovic deveria correr no ano que vem. Será que se ele correr na Indy, vai ser o futuro campeão? Torço para que sim. Bom, assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no canal. A fonte desse vídeo vou deixar aí na descrição. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Tchau!